Música Oi gente, eu sou a Cecília e hoje eu vim convidar vocês para rezar a novena do Pai das Misericórdias e a festa do Pai das Misericórdias acontecerá dia 5 a 7 de junho então pegue sua bíblia e nós vamos começar com o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó Deus, que enviastes vosso próprio Filho pela redenção do mundo concedem-nos o Espírito Santo que nos faz clamar Abba, Pai, confirmando em nossos corações que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo pois como filhos, cremos que em tudo concorre para o bem dos que amam a Deus Espírito Santo, vinde em socorro da nossa fraqueza pois nem sabemos o que pedir, intercedem em nosso favor hoje nós queremos pedir por todas as famílias do mundo inteiro em tudo isso, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou nada pode nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus nosso Senhor, amém agora, pegue a sua bíblia e abra em Lucas Lucas 15, 11 a 13 Certa vez, um homem tinha dois filhos, que eram alegria de seu coração desde pequeno, eles acompanhavam o pai em tudo que ele fazia seus olhinhos brilhavam e ficavam atentos, admirando e diziam entre eles quando crescer, vou ser como o pai o pai todo orgulhoso dizia sim meus filhos, tudo que eu tenho é de vocês e um dia vocês cuidarão de tudo eis a herança que deixarei para vocês no dia seguinte, o filho mais novo levantou-se, se arrumou, tomou café da manhã e foi direto falar com o seu pai pai, eu quero minha parte da herança o pai lhe disse um dia a metade de tudo que tenho será seu e a outra do seu irmão o filho novamente disse pai, eu quero minha parte da herança agora quero conhecer o mundo, viajar e aproveitar a vida o filho mais velho então disse como você quer a sua herança agora? nosso pai ainda vive mas o pai com o coração entrecessido com a decisão do filho deu a parte da herança que ele queria o filho então, feliz, partiu feliz por ter recebido sua parte da herança e deixou seu pai e seu irmão para trás vamos fazer uma reflexão agora o que te afasta de Deus? os desenhos da TV? o celular? os amigos? o dinheiro? o pecado? Deus nos dá a liberdade de seguir nosso próprio caminho mas as vezes erramos no caminho e somos iguais aos filhos pródigos vamos pedir agora para o pai das misericórdias que ele nos ajude a seguir sempre o caminho certo pai das misericórdias me ajude sempre a seguir o caminho certo e sempre ir da sua vontade e não da vontade do mal amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis carir em tentação mas nos livrai-nos do mal amém glória ao pai, ao filho e ao espírito santo como era no princípio, agora e sempre amém e agora nós vamos rezar a oração do pai das misericórdias se você tem um fonetinho em casa reze junto comigo pai das misericórdias e deus de toda a consolação ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento coloque sua intenção hoje eu quero rezar especialmente por todas as famílias por cada um de vocês para que o espírito santo e o pai das misericórdias venham acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário consolai os aflitos socorrei os necessitados enxugai as lágrimas aqui derramadas amparai os fracos recebei em vossos braços paternos esse filho pródigo que volta para vós dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que conosco vive e reina na unidade do espírito santo amém pai das misericórdias e deus de toda a consolação ouve-nos Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã Deus abençoe você e toda a sua família Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã Deus abençoe você e toda a sua família